Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Presidenta Dilma dá posse ao novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, e volta a destacar que a prioridade é fazer do Brasil uma pátria educadora. Dilma afirmou ainda que o governo precisa de uma política de longo prazo que deixe herança e legado para as próximas gerações. Aumenta o repasse anual para municípios e o Distrito Federal investirem em novas vagas na educação infantil. Valor pode chegar a quase R$ 3 mil por aluno. E ainda, campanha nacional de carnaval pelo fim da violência contra crianças e adolescentes já está no ar e tem foco na prevenção e na denúncia de casos de violação de direitos da população infanto-juvenil. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá! Voz do Brasil!